Você vai gastar só no finalzinho do processo. O custo para fazer uso campeão é muito baixo. Depende do tamanho do imóvel. Imóveis pequenos, apartamentos, imóveis pequenos, eu já vi perícia onde você está, mil reais. 850 reais. Imóveis maiores, 3 mil reais. Imóveis totalmente enormes, grandes. 5 mil, 7 mil, 8 mil. Fazendas, perícia de 10 mil. No caso de você, pelo imóvel onde você está, o imóvel é quantos metros quadrados você acha que tem? O terreno da minha volta é 400 metros quadrados. Eu calculo que a perícia... A casa é de dois pavimentos, então deve ter, sei lá, uns 500, talvez a casa. Eu calculo que seja uns 3 mil. E eu falo isso com propriedade porque um perito passou o valor há uns 12 dias atrás. Nós concordamos. A cliente pediu para parcelar. Parcelar em seis vezes. É um perito tipo engenheiro também. Também. Engenheiro, arquiteto. Ou seja... Mas é que tá. Primeiro que não tem sucumbência no uso campeão. Só tem sucumbência. Não tem porque é uma ação declaratória. Lembra que eu te falei que não tem réu? Não tem réu. O uso campeão só existe sucumbência se alguém se habilitar no processo. Aí ele se torna litigioso. Mas em regra não tem sucumbência. Então, se você ganhar a chuta gratuita também não tem sucumbência. Hoje, se vocês não fizerem nada, vocês estão numa situação de risco. Daqui a um tempo pode esse imóvel ser desocupado. Perder tudo. Perder tudo. Pode vocês começarem a pagar aluguel. Já pensou pagar aluguel de uma coisa que vocês sentem donos? Olha a sensação horrível, né? Horrível. Horrível. Tá louco. Pagar aluguel forçado ainda. Deus do céu. Por isso, diante de tudo que vocês têm, eu faria sim. Faria os campeões sim. Acho que é a única maneira de vocês terem segurança, paz. Tá pacificado. O herdeiro com anos na posse de bomba, ele pode entrar com os campeões. É uma realidade. Quer queira, quer não queira, é uma realidade. STJ que decidiu isso, né? Conversa aí com todos aí, né?